Olá pessoal, como é que vocês são? Espero que bem. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito atual aqui no Família Robó, que é sobre os perigos da dependência em jogos de apostas online e como se prevenir. Com a facilidade trazida pela tecnologia, os jogos de apostas online têm se tornado uma forma popular de entretenimento para muitas pessoas ao redor do mundo. Apesar de parecerem inofensivos e até empolgantes, essas apostas escondem um perigo real, a dependência. No vídeo de hoje vamos explorar os riscos que envolvem o vício de jogos de apostas online e entender como é possível se proteger dessa armadilha. Por que futebol é o destaque nas apostas online? No Brasil, onde o futebol é uma paixão nacional, não é surpresa que as apostas esportivas, especialmente ligadas ao futebol, sejam tão populares. As emoções intensas de acompanhar os jogos em tempo real, somadas à facilidade de acesso às plataformas de apostas, tornam esse esporte o principal foco das apostas online. No entanto, é essa mesma facilidade que pode levar à dependência, principalmente com a enxurrada de anúncios e ofertas irresistíveis. O cenário das apostas online no Brasil. Com a legalização das apostas esportivas aqui no nosso país, o acesso a sites e aplicativos cresceu rapidamente. Isso trouxe vantagens como a regulamentação e a arrecadação de impostos, mas também abriu espaço para o desenvolvimento da dependência. A cada dia surgem novas modalidades e plataformas. E o fácil acesso a essas atividades acabam por incentivar o uso contínuo, o que aumenta o risco de vício. Quais são os cinco perigos do vício em jogos de apostas online? Primeiro, grupos mais vulneráveis ao vício. Nem todos os jogadores estão igualmente suscetíveis à dependência, mas certos grupos enfrentam maior risco. Jovens, pessoas com problemas emocionais ou financeiros, e aqueles com históricos de dependências, como álcool ou drogas, estão entre os mais afetados. A internet facilita o acesso a esses jogos. E a linha entre o entretenimento saudável e a compulsão pode se tornar tênue para essas pessoas. Ponto 2. Facilidade de acesso aumenta o risco. Com a possibilidade de jogar a qualquer hora e de qualquer lugar, o risco de vício é ampliado. Estudos mostram que a dependência em jogos de apostas está ligada a problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Embora o jogo possa parecer um escape temporário para esses problemas, ele muitas vezes piora a situação, afetando finanças, trabalho e relacionamentos. Terceiro, prejuízos financeiros. Uma das ilusões mais comuns nas apostas é a de que, na próxima jogada, se pode recuperar o que foi perdido. Isso leva o jogador a apostar quantias maiores e a se endividar gravemente. A perda de controle sobre as apostas pode resultar em problemas financeiros sérios, como endividamento, perda de emprego e até mesmo falência. Quarto, impacto nos relacionamentos. O isolamento, a mentira e os conflitos familiares são consequências diretas do vício em jogos de apostas. Muitas vezes, o jogador nega a dependência, o que só agrava a situação e afeta as relações com amigos, familiares e colegas de trabalho. E o quinto ponto final, comprometimento da credibilidade do esporte. O aumento das apostas online também traz preocupações para a integridade das competições esportivas. A manipulação de resultados e a abertura para jogos ilegais minam a confiança do público e prejudicam a credibilidade dos esportes, afetando diretamente fãs e atletas. Agora, como é que pode prevenir a dependência em jogos de apostas online? Vamos lá, vamos para algumas etapas e alguns pontos importantes. O primeiro deles é a conscientização, que é fundamental. Educar a população sobre os riscos do jogo compulsivo é uma das principais formas de prevenir o vício. Campanhas de conscientização podem ajudar a promover comportamentos mais saudáveis e responsáveis em relação ao jogo. 2. Oferecer suporte adequado É importante que aqueles que lutam contra a dependência tenham acesso a suporte emocional e tratamentos adequados, incluindo terapias individuais ou até mesmo em grupo. Além disso, a presença de comorbidades, como ansiedade ou depressão, pode exigir intervenção medicamentosa. Outro aspecto importante, impor limites e regulamentação rigorosa. As autoridades devem impor restrições rígidas, como proteger o público, especialmente grupos vulneráveis. Isso inclui a limitação de anúncios e apostas em mídias abertas e a implementação de controle de idade nas plataformas. É essencial que os pais também estejam atentos ao que os seus filhos acessam na internet. Reconhecer os sinais e agir a tempo e reconhecer os riscos da compulsividade é o primeiro passo para evitar maiores danos. Atualmente, nós temos percebido e verificado o que está acontecendo, por exemplo, com pessoas que recebem auxílio família, como o Bolsa Família, por exemplo, que acabam colocando em risco aquilo que o governo dispõe para que você, ou para que eles, melhor dizendo, tenham uma condição melhor de sobrevivência e acabam tirando parte desses recursos ou até mesmo todos os recursos para o seu próprio sustento. Onde mais de 3 bilhões de reais foram colocados no Bolsa Família em jogos de apostas esportivas. Isso realmente é um absurdo e preocupante. Até que não só o governo, mas assim como outras entidades estão promovendo e verificando quais são as possibilidades para alterar todo esse quadro que é realmente um problema social. Agora, a combinação de conscientização pública, suporte individualizado e regulamentação é essencial para reduzir os impactos da dependência. A conclusão que nós podemos chegar é que o vício em jogos de apostas online não afeta apenas o jogador, mas toda a sua rede de relações e, em muitos casos, a sociedade em geral. Embora a diversão possa parecer inofensiva, os riscos são reais. Por isso, é crucial estar atento aos sinais e agir antes que o problema se agrave. Na realidade, esse vídeo foca em educar o público do canal sobre os perigos da dependência, oferecendo informações práticas e conselhos de como lidar com esse problema crescente de maneira acessível e preventiva em toda a nossa sociedade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto